Oi, no Minuto Mágico de hoje eu quero ensinar como fazer uma essência, um óleo essencial na verdade, pra ajudar a clarear a mente. Na verdade, ele pode ser usado pra quando a gente precisa estudar, quando a gente precisa fazer uma prova, quando a gente precisa focar a mente num projeto, tá desenvolvendo um projeto, ou simplesmente quando a nossa mente não para de ter pensamentos obsessivos. Então, o que você vai precisar? De um óleo essencial, pode ser um óleo de semente de uva, mas se você não tiver e precisar, você pode fazer com azeite, tá? Mas precisa ser um óleo, você vai esquentar esse óleo até começar a sair bolinhas, não deixar ferver. E vai colocar dentro, né, as seguintes ervas. Alecrim, que é pra eliminar os pensamentos obsessivos, e hortelã, que ajuda a clarear a mente. E quando você precisar, depois que esfriar, você pode passar nas mãos e cheirar, né, essa essência. Isso vai fazer com que sua mente trabalhe a seu favor. Um beijo e muita luz!